Fortemente armado e com performances extraordinárias, o caça Messerschmitt ME-262 foi um dos aviões de combate mais incríveis da Segunda Guerra Mundial. Em 1945 a Luftwaffe já não conseguia mais abater tantos bombardeiros durante as incursões que os aliados efetuavam diariamente, cada vez mais próximos do coração da Alemanha e com crescente intensidade. No entanto, surgiu nessa época um impressionante caça, o Messerschmitt ME-262 que inaugurou a Era Jato nos campos de batalha. Os pilotos de caça alemães que o pilotaram e os aliados que o enfrentaram sabiam da incrível habilidade em voo desse jato. Contudo o avião chegou tarde demais para alterar o curso da guerra a favor da Alemanha nazista e além disso em quantidades poucos significativas, porém, eram as suas performances extraordinárias para a época. A sua velocidade máxima de 900 km por hora a 6.100 metros de altitude e uma velocidade de subida de 1.200 metros por minuto. Qualidades que eram suficientes para vencer o P-51 Mustang com motor a pistão até então considerado o melhor caça dos aliados. E foi após uma demonstração do ME-262 para membros das Forças Armadas Japonesas em 1944, que a Força Aérea da Marinha Imperial Japonesa solicitou que a Nakajima Company realizasse o desenvolvimento de um tipo similar movido a turbojato para servir como um avião de alta potência, de ataque e velocidade. A Força Aérea estipulou que a nova máquina tinha que ser fácil de produzir com asas que poderiam ser dobradas para garantir que as aeronaves pudessem ser escondidas dos ataques aéreos aliados em cavernas e túneis. Os proeminentes projetistas de aeronaves de Nakajima, Kazuo Ono e Kimmichi Matsumura, conceberam devidamente um caça que se parecia muito com um ME-262 reduzido, mas com asas retas em vez de moderadamente varridas. Inicialmente a aeronave deveria ser alimentada por dois motores tipo Tsu-11 Campini de 441 libras de empuxo, mas estes foram rapidamente substituídos por dois Shikavajima ME-12 de 750 libras de empuxo mais potentes. Quando esses motores também se mostraram incapazes de produzir impulso suficiente, Ishikavajima começou a construir cópias do BMW 003 instalado no ME-262 alemão com base em fotografias detalhadas obtidas. E a partir dessas fotos os japoneses foram capazes de criar um motor semelhante, designado NE20 com uma potência teórica de 1047 libras de empuxo estático. Todos os envolvidos sentiram que o NE20 era perfeito para o Kika e assim o ritmo do projeto foi acelerado durante o verão de 1945. O caça era capaz de atingir uma velocidade máxima de 695 a 32.800 pés. Armado com dois canhões tipo 5 de 30 milímetros, os tornariam formidáveis contra as superfortalezas B-29 e seus caças de escolta. Também poderia carregar uma bomba de 500 kg ou 800 kg. O Kika realizou com sucesso seu primeiro e único voo de teste, que durou apenas 20 minutos em 7 de agosto de 1945 na base aérea naval de Kizarazu. A aeronave usou equipamento de decolagem assistida por foguete para ajudá-lo a decolar. O Japão se rendeu logo em seguida, evitando testes de voo adicionais. Um segundo protótipo estava quase pronto no final da guerra, e as forças americanas descobriram cerca de 23 Kikas em construção no prédio principal da fábrica de Nakajima em Koizumi, na província de Guma, e em um local na ilha de Kyushu. As células Kika 3, 4 e 5 bem como vários motores NE20 foram enviados para os Estados Unidos no final de 1945, onde passaram por avaliação técnica. O segundo protótipo Kika, completo com dois motores Togojato NE20 também foi transportado para os Estados Unidos e passou por testes de solo limitados em 1946, embora dois dos quatro Kikas enviados para a América tenham sido descartados. O par restante foi colocado em armazenamento de longo prazo na NAS Norfolk a partir do final da década de 1940. Ambas as aeronaves foram transferidas para Silver Hill em setembro de 1960. A fuselagem e a seção central da asa de uma das fuselagens foram colocadas em exibição estática, menos seus motores. O segundo Kika permanece no armazenamento. Os motores Togojato NE20 também estão atualmente em exibição no Museu de Ciências de Tóquio e no Museu Nacional de Aviação Naval em Pensacola. Se gostou do conteúdo deixe seu gostei e até a próxima história da guerra. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL